Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje passando com mais uma receita de sabão glicerinado, transparente, com apenas um litro de óleo. Você faz 11 barras de sabão, super potente, espuma bastante e uma receita fácil, rápida e muito simples de fazer. Agora mesmo aí na sua casa, fica comigo aí até o final, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificar, porque assim toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Já peço a você que não pula esse vídeo, segue aí o passo a passo para que a sua receita venha dar certo. Sabão super duro, ó. Então gente, aqui nessa bacia tem um litro de óleo, óleo de fritura. Vocês também podem estar usando óleo novo também. Então agora, tenho aqui ó, 400 ml de água. Eu dissolvi aqui nesse 400 ml de água, 300 gramas de soda. Soda 99%. Então, tem 20 minutos que eu dissolvi essa soda aqui, então ainda está um pouco quente. Tá morno. Não tá muito frio, nem muito quente. Tá mais morninho. Tá bem morno ainda. Então, primeiramente, gente, eu quero falar para vocês, usem luvas, máscara, a hora que for dissolver a soda, eu vou num local bem arejado, de preferência no quintal. Tá bom, gente? Porque é muito perigoso a soda. Então, eu vou colocar a soda aqui, no óleo. Soda 99%. Então, agora eu vou mexer aqui por dois minutinhos, até essa soda misturar bem aqui nesse óleo. Ela está bem morninha. Solvi tem 20 minutinhos, mais ou menos. Então, aí eu vou mexer por dois minutinhos. Uma receita muito fácil e rápida, gente. Vocês vão fazer um sabão glicerinado. Maravilhoso. Já peço a vocês, se estiver gostando dessa receita, já deixa seu joinha, já se inscreva no canal. E comente aí no vídeo, gente, se vocês gostam das receitas que eu trago aqui no canal para vocês. Várias receitas de sabão aqui no canal. Sugiro a vocês, depois, fazer um tour aqui no meu canal. Várias receitas. Pasta brilhar do vinho. Detergente sem soda. Então, gente, feito isso, ó. Mexi aqui por dois minutinhos. Agora eu venho aqui com 600 ml de álcool etanol. Álcool do posto. Tem que ser o álcool acima de 99%, tá bom, gente? Caso você não tenha o álcool do posto, você coloca o álcool 99%. Agora eu vou misturar aqui, ó. Pra agregar esses ingredientes aqui, ó. Então, gente, é mexer, ó. Pra você que gosta de... Uma economia doméstica. Receitas fáceis, rápidas. Essa receita aqui, gente, só vai apenas três ingredientes. Aqui é um litro de óleo. 400 ml de álcool. Álcool etanol. Não pode ser álcool menos de 99, porque senão a sua receita não vai dar certo. Então, agora, gente, eu venho aqui, ó. Com 200 ml de detergente. Você vai colocando uns pouquinhos e mexendo. Aqui eu estou utilizando o detergente neutro. Mas pode ser o detergente da sua preferência aí. Que não vai interferir em nada aqui na receita, não. Então, agora eu vou mexer por dois minutinhos e já vou colocando os potinhos. Ó, aqui eu tenho meus potinhos, ó. Vou tá colocando aqui. Pode colocar num pote de manteiga, num pote que você tiver na sua casa. Deixe que esteja bem limpinho. Para que a sua receita, para que o seu sabão não venha estragar. Então, agora é só colocar aqui, ó. Misture por dois minutinhos. E agora eu vou passar para os potinhos. Vou deixar aqui secando. E assim que endurecer, eu volto para estar mostrando para vocês o resultado final. Tá bom, gente? E agora eu vou passar para vocês. Eu esqueci de falar com vocês. Tem que esperar o sabão amornar. Para depois você estar colocando a forminha. Senão ele pode talhar. Então, deixa ficar bem morninho. Aí depois só vocês colocando na forminha. Se aí na cidade de vocês tiver mais frio, igual aqui onde eu moro é muito frio. Eu moro aqui na cidade de Barbacena. Para quem não sabe, eu sou aqui de Minas Gerais. Então, aqui tá muito frio. Então, acredito que vai secar mais rápido. Bom, gente. Aqui estou com o resultado do sabão. Olha só que coisa mais linda. Ficou super duro, ó. Esse sabão aqui, ele demora mais um pouco para endurecer. Então, deixei por cinco dias, tá bom, gente? Ele não endurece muito fácil, né? Aí ficou esse branquinho aqui, que é normal. Não atrapalha em nada. Ficou assim, ó. Que branquinho. E olha só que barra mais linda, gente. Olha para isso. Então, já desenformei alguns aqui, para adiantar. E agora, eu vou estar desenformando o restante. Olha só que linda. É só colocar no plástico filme. Ou então, você pode estar colocando dentro de uma caixa. Aí, você deixa bem tampadinho, para o sabão não murchar. Olha só. Que coisa mais linda. Então, vale muito a pena você fazer na sua casa. Olha isso. Ficou lindo. Sabão de qualidade. Sabão glicerinado, com apenas três ingredientes. Você vai fazer essa maravilha. Ficou igualzinho, gente. Igualzinho o sabão de mercado. Olha só que lindeza. Igual o sabão de mercado, ó. Tá vendo? Que lindo. Eu tenho várias receitas de sabão, gente. Aqui no canal também. Outras receitas de sabão glicerinado. Gira você, depois, está fazendo um tour aqui no meu canal. Várias receitas de dicas caseiras maravilhosas. Aqui no canal. Então, agora eu vou estar fazendo o teste da espuma com vocês. Aqui eu tenho água, ó. Nessa bacia aqui, ó. Tenho água. Sem nada dentro. Tem essa buchinha aqui, ó. Eu vou estar molhando a buchinha. Vou molhar a buchinha. E vou estar pegando uma barrinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Então, gente, ó. Olha isso, gente. Espuma bastante, ó. Aqui é maravilhoso. Você está fazendo aí na sua casa também. Olha só. Passei poucas vezes. Meu Deus do céu. Com poucas passadas, olha só. Olha o tanto que esse sabão espuma. Maravilhoso. Quero falar pra vocês que o tempo de cura desse sabão é de 15 dias. Por quê? Por causa da soda que a gente usou aqui no sabão. E eu vou deixar por mais 10 dias. Agora eu usei um aqui só pra mostrar pra vocês o quanto esse sabão é bom. Espuma bastante pra você estar lavando aí suas roupas, lavando suas louças, limpando tudo aí na sua casa. E olha só, gente. Olha como que ele ficou glicerinado, ó. Super lindo. Igualzinho, ó. Sabão do mercado. Então, faça aí na sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada você que ficou aqui comigo até o final. Gente, comenta aí no vídeo o que você achou dessa receita de hoje, tá bom? Até a próxima receita. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.